Pra você que acha que eu não gosto de shoujo e não leio shoujo, hoje eu vou trazer um dos shoujos, um dos mangás mais raros do Brasil. Então se liga aí que eu vou te falar qual é. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou trazer um shoujo, uma história diferente do que eu estou acostumado a trazer. Vocês falam que eu não gosto de shoujo, mas eu gosto sim, vou trazer um muito bom pra vocês aí. Mas antes disso é claro, é novo, se inscreve no canal, já é inscrito, deixa um like e ajuda o canal. Então vamos lá, vamos lá, né, porque vocês falam que eu só falo de porrada, né, só Sunken Rock, só Bersack, só histórias pesadas. Não, hoje eu vou trazer um shoujo, eu também leio shoujo, eu sou humano também. Então eu gosto das histórias, eu gosto do shoujo, daquela coisa mais leve. E hoje eu vou trazer pra vocês um dos mangás mais raros, foi um dos mais difíceis de completar na minha coleção. Ah, Evandro, por que você não fala tanto de shoujo então? Por que você não traz mais? Eu vou trazer, galera, tem muitas obras pra gente falar, a gente não pode apressar as coisas. Mas eu vou falar de shoujo sim. O shoujo não é minha preferência de leitura, é claro, mas mesmo por isso eu não deixo de gostar, não gosto nem nada. O shoujo tem histórias muito boas, respeito imensamente o shoujo e leio sim, tá bom? Então eu gosto, eu leio histórias diferentes, mas é aquele quesito de leitura, você vai ler um livro e você gosta do quê? Eu prefiro, por exemplo, ficção e terror, mas quer dizer que eu nunca vou ler um romance? Posso ler um romance sim, então eu gosto de shoujo sim. E o mangá que eu estou falando se chama Colégio Oran Host Club. Já ouviu falar? É um dos primeiros shows lançados aí pela Panini, foi completo com 18 volumes, com uma história muito legal, muito interessante e muito engraçada. E Oran Host Club conta a história de Haruhi, uma garota pobre que não tem nada na vida, mas que acaba ganhando uma bolsa de estudos para o maior colégio, o colégio de gente mais rica de Tóquio, só pessoas ricas entram nesse colégio, que é o colégio Oran. Então ela ganha a bolsa de estudos, mesmo sendo pobre ela consegue entrar neste colégio. E ao ingressar em Oran High School, né, o colégio Oran, Haruhi por não ter deni para comprar uniforme e uns undins, qualquer undins velho, porém acaba sendo confundida com um menino, com um garoto. E um dia no colégio ela tenta achar um lugar tranquilo para estudar, pois a biblioteca estava uma algazarra total, uma bagunça. Ela acaba adentrando numa sala de música que supostamente estava vazia, porém não estava vazia, ali era o Host Club do colégio, que eu já vou falar aqui que é o Host Club. E ela acaba entrando e sem querer derrubou um vaso decorativo e acaba quebrando aquele vaso, porém ela não tem dinheiro para repor o valor do raso. E o que acontece? Ela acaba tendo que trabalhar no Host Club, se passando por um menino para poder pagar a sua dívida. Então ela vira uma empregada do Host Club, mesmo o pessoal achando que é um menino que está ali. Mas o que acontece? O pessoal do clube acaba achando um grande potencial em Haruhi para se tornar um Host, ou ele, né, se tornar um Host. O que é o Host Club? O Host Club é como se fosse um clube de acompanhantes. Os meninos estão ali para atender as meninas que precisam de um acompanhante, né, um namorico aqui, outro ali, então o colégio tem isso. Porém, uma hora ou outra, sua máscara cai e descobrem que ela é uma garota. Mas como ela já tinha feito uma certa amizade com o grupo, eles tentam manter o disfarce dela para ela poder continuar no colégio. Mas é lógico, ela vai continuar vivendo as confusões dentro do Host Club. Ela vira uma Host, uma acompanhante que se passa por meninos e nisso muitas confusões vão acontecer nessa história maluca. Então fica uma loucura total. Uma menina que se veste de menino para continuar estudando, mas acaba caindo num grupo de anfitriões, o Host Club, onde as meninas do colégio, ou seja quem for, contrata para uma companhia. E muita confusão vai acontecer. Então esse é um dos mangás mais legais que eu já li, um shoujo muito bom. Porém é um pouco difícil de achar um dos mais raros da Panini, com certeza. Principalmente os volumes do meio ali, você ainda acha alguma coisa de Oran Host Club. Mas tem alguma coisa ali no meio que vai ser um pouquinho mais difícil. Se você for procurar, é legal você procurar a coleção completa. Volumes avulsos, você vai ter um pouco de dificuldade para encontrar, ok? E a história totalmente descontraída, é uma história engraçada, é uma história leve. Vale muito a pena você ler no momento que você está ali saturado de ver desmembramentos e porradas e soco na cara e transformações em nível acima de Deus. Uma leitura boa, descontraída para você fazer, para você dar uma acalmada nos seus neurônios. É sempre bom você dar um reset na sua mente, é sempre bom. Saia da zona de conforto, se você só lê a lixona, só lê a escena, só lê aquela coisa mais pesada, você tem que ter uma válvula de escape. Porque isso acaba afetando o seu dia a dia. A leitura tem muito disso, tá galera? A gente vive mil mundos, em cada leitura que a gente lê, a gente vive aquele mundo, a gente experiencia aquele mundo. Então você tem que ter uma válvula de escape. Então leia, leia mangás diferente, leia livros diferentes, faça uma leitura mais leve, para você dar uma resetada na sua mente e se preparar para próximas obras que você goste. E claro, jamais tenha preconceito. Vou falar aqui, não seja burro de dizer que shoujo são histórias para mulheres, tá? Não seja burro. Isso não existe, não existe. Isso é coisa do Japão, onde eles tem essa coisa de demografia, que eu acho uma das maiores besteiras da história. Porém é uma coisa cultural deles. Isso não se aplica no Brasil. Shoujo não é história de mulher não. Dá pau em muitos sênen é as histórias. Muitos shonen, o que você imaginar. Então você tem que conhecer um pouquinho, tem que ler. E você vai gostar, você vai curtir. Então leiam Oran Host Club, é uma história totalmente legal, que eu recomendo muito, um dos meus preferidos. Vou trazer mais shoujos para vocês. Eu, Evandro, gosto de shoujos, sim. Outras obras, talvez eu não conheça, mas olha só que legal, o que está sendo legal desse vídeo, galera. Muito top. Pô, vocês estão me indicando obras que eu nunca tinha nem ouvido falar. Eu estou lendo, estou adorando. Então, o melhor do canal, além de vocês, é claro, as indicações de vocês. Estou lendo muita coisa legal, tá bom? Então eu espero que vocês gostem desse vídeo. Leiam Oran, se você já leu, deixa nos comentários para o pessoal que não leu conhecer um pouquinho da obra. E se você ler depois desse vídeo, comenta aí também, que eu quero saber o que você achou dessa obra, tá bom? Então fiquem ligados nos próximos vídeos, galera. Mais uma vez, obrigado. Valeu e fui! Tchau, tchau. Obrigado.